Salve, salve, amiguinhos! Tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula de musicalização. Na aula de hoje, nós vamos utilizar ou copinhas de plástico ou latinhas de ferro. Se for um copinho de plástico, plástico duro, não pode ser aquele plástico molinho. Se for copinho descartável, não funciona, porque quando eu bater aqui ele vai amassar. E também não pode ser copo de vidro. Pode ser um copinho maior ou menor, mas tem que ser de plástico duro. Se for latinha, latinha de ferro, pode ser de filha, de massa de tomate, de milho. Tem que pedir para um adulto abrir, tem umas de puxar, outras com abridor. E ele fazer de uma maneira aqui que não fique nenhuma pontinha para vocês não machucarem a mão. Essa, então, ajuda para um adulto. Vou demonstrar o nosso ritmo hoje com o copinho. Pode ser feito com a latinha também. Três movimentos. Vamos aprender. O primeiro, batendo a mão, as duas mãos ao mesmo tempo. Depois, palma, e eu pego o copinho e bato aqui. Com esses três movimentos, as duas mãos, a palma e o copinho, eu vou fazer quatro ritmos diferentes para a gente tocar a mesma música. A música, na primeira vez eu vou fazer um ritmo, na segunda outro, terceira outro, quarta outro. Vamos observar o primeiro ritmo, bem simples. Segundo ritmo, duas palmas agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Terceiro ritmo. Uma batida, duas palmas e eu vou bater o copinho duas vezes. Um, dois, três. Um, dois, três. E o último ritmo, o quarto, eu bato uma vez, só uma palma e o copinho três vezes. Agora observe bem o ritmo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Repetindo todos. O primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Vou utilizar, então, esses quatro ritmos aqui na música Teresinha de Jesus. Vamos ver como é que fica essa brincadeira? Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois. Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram três cavaleiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Teresinha levantou-se, levantou-se lá do chão. E sorrindo, disse ao noivo, eu te dou meu coração. Da laranja, quero um gol, do limão, quero um pedaço. Da morena, mais bonita, quero um beijo e um abraço.